Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês vão me avisar mais um vídeo do canal do Lohan Castro Um canal pra vocês e sua família assistiu comentando sobre séries e filmes Hoje aqui a gente vai falar sobre a série Outer Banks Que, nossa Jesus, saiu a data, saiu fotos, saiu tudo Enfim, ano passado, no evento Tudo1 que rolou, saiu um teaser Eu não consegui trazer aqui a análise pra vocês Eu vou analisar esse teaser, né, da terceira temporada de Outer Banks E logo em seguida eu já parto pras teorias e mostro as fotos que saiu, a data, tudo Pôster, gente, tô muito feliz, muito feliz mesmo Antes de mais nada, eu preciso que vocês deixem um like Isso me ajuda pra caramba, vocês sabem disso, por favor E compartilha o vídeo com quem gosta dessa série aí, Outer Banks Enfim, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificação Pra ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no meu canal Não perca nada Eu vou deixar passando aqui nos cards o meu último vídeo que eu falei de Outer Banks Eu acho que tem um ano atrás, que eu falei, né Quando a série foi renovada, eu vim com teorias Falei sobre o que eu achei, sobre o final da segunda temporada, tal, tal Enfim, vou deixar aqui passando aqui nos cards pra vocês assistirem se vocês não viram E se vocês perceberem, eu tô com essa blusa aqui lá no meu vídeo Porque eu tenho uma mania muito feia Tipo assim, eu acho que essa blusa, a cor dela simboliza a série Então eu sempre vou dar essa blusa quando eu vou falar de Outer Banks Talvez sem ter vez não Enfim, continuando sem mais enrolações O teaser começa todo felizinho com eles na ilha No final lá da segunda temporada, onde eles foram parar O JJ colocando a bandeira da Pugelândia E aí o John B. fala Meu pai sempre dizia Nada que é bom vem fácil Nada de valor é de grátis A pergunta é O que você está disposto a fazer Para vencer Até onde Você vai Para conseguir seu tesouro Jesus Gente Muito bom Anda ver Ele não vai pro lado Não vou, é Nem pensa ele vai ser Muito linda, gente Tudo Todas as imagens Text, fotografia Tudo Delícias Amém Bom Temos que comentar sobre esse teaser Inclusive Tem muita coisa para me falar Primeiro de tudo Para a gente entender O que está rolando O que vai acontecer na terceira temporada A gente precisa voltar um pouquinho Lá no final da segunda temporada Lá no final da segunda temporada Quando o John B. quase matou O Ward Cameron Ih, rolou toda aquela confusão Sobre a cruz Sobre o tesouro Mó loucura sobre o ouro, né? Enfim Mas o ponto não é esse O ponto que eu quero chegar é Quando os Pogues Estão tentando fugir Lá no final da segunda temporada Num barco O Wave Ele tenta atirar neles Só que ele não consegue Ele desiste por algum motivo Que a gente ainda não entendeu Depois que ele não conseguiu atirar Ele vai falar com o pai dele Nisso que ele vai falar com o pai dele Ele faz uma promessa Para o Ward Cameron Ele diz assim Ele vai fazer de tudo Para trazer a Sarah Para a família de volta Tudo a qualquer custo Então a gente já pode ver Que a terceira temporada Vai puxar um pouco disso E é claro Que o Wave vai perseguir Os nossos personagens Os Pogues Mais do que nunca Nessa temporada Entendeu? Justamente porque ele quer a Sarah De volta na família Trazer ela de volta para o Ward Essa foi a promessa dele Para o pai dele E a gente também não pode esquecer Que o Wave vai ter um puta De um grande destaque Nessa terceira temporada De Order Banks Uma produtora executiva Não sei Da série Um produtor Alguma coisa assim Disse até Numa entrevista Para uma matéria Num site Que sim O Wave Será um destaque mais grande Na terceira temporada Que ele vai assumir as redes Agora O pai dele vai ficar meio Vai assumir também Ao lado dele Mas ele vai ser mais um foco Central Ele vai ser o vilão Digamos assim Da temporada Mas muitas pessoas falam Que pode ser que venha A redenção do Wave Tem várias teorias Pela internet Sobre isso Então eu queria comentar Um pouco sobre isso Gente eu não sei Teria que ter Tipo assim Toda uma história Assim sendo desenvolvida Para poder chegar Nessa redenção Do Wave O que eu acho Que é muito difícil Porque ele é um personagem Muito problemático Enfim Vários problemas que ele tem Então eu acho que Não sei se vai ter realmente Uma redenção dele Na terceira temporada Mas talvez Aconteça algo Que ele se torne Mocinho Por um tempo Né Que ele parte Para o lado dos mocinhos Não sei Deixa de ser vilão Por um tempo Não sei Talvez Quem sabe Enfim Daqui a pouco Eu falo mais sobre o Wave Agora eu vou falar um pouco Sobre os novos personagens Que entrou Que entrou para a terceira temporada De Outer Banks Foram três atores Que entraram para o elenco A primeira É a atriz Fiona Palomo Ela fez uma série Na Netflix já Que se chama Control Z Se eu não me engano É E a atriz tem 24 anos Da cidade do México A personagem dela Vai se chamar Sofia Em Outer Banks E tem uma coisa Nessa personagem dela Que vai interligar ela Com o Wave Calma Vou explicar A personagem dela Se chama Sofia Ela se identifica Como uma Pogue Bom É o que ela diz Né Sobre a personagem dela E que ela Ela terá uma conexão Direta assim com o Wave Tipo Ela vai se aproximar Do Wave Algo como se As pessoas estão Especulando pela internet De que Ela seria Um interesse amoroso Do Wave Que vai aparecer Na terceira temporada Eu não sei se a série Precisa de um interesse amoroso Pro Wave Porque tipo assim O Wave Ele é um personagem Muito complexo Problemático Ele já não se ajuda muito Porque ele acaba usando droga Enfim Tem todo aquele negócio E ele procura A aprovação do pai E acaba fazendo várias merdas É uma loucura total O Wave é um personagem Pra mim Que eu não amo E também não odeio Eu tô Na balança Eu tô deixando ele ir Pra ver o que vai acontecer Com ele Na direção do personagem dele Pra onde vai Enfim Eu acho que pra trazer Uma redenção pro Wave Gente Na terceira temporada Tem que ter uma criação De história assim Pra ele Uma direção do personagem dele Maravilhosa Porque gente O personagem Ele é muito louco Muito complexo Muito maluco Retardado Pirado E eu sei que O fã do Jara Benz Ama o ator Que faz o Wave Gente Uma coisa Vocês tem que aprender A separar Ator E personagem Eles não são as mesmas pessoas Eles tem Eles tem características diferentes Qualidades diferentes Personalidades diferentes Entendeu? O outro ator Que entrou pro elenco Também da terceira temporada Joder Banks É o ator Lou Ferrigno Jr. Esse ator Ele tem 38 anos Nascido na Califórnia Los Angeles E também já esteve aí No elenco da série Team Office Sim gente E ele vai interpretar o Rian Um personagem calmo Controlador Mais jovem Rian é um principal Oficial de segurança E executor E executor Ele já fez Trabalhos o suficiente Para manter a cabeça fria Ó Tem experiência Ou seja Pelo que ele falou Do personagem dele Talvez Esse personagem Seja um policial Alguma coisa assim Porque diz que ele é Segurança Executada Mas não sei Vamos ver Ele tem uma cara De pessoa tipo assim Mal Ruim mesmo Não sei né Vai que seja um vilão também Porque eu acredito Que essa terceira temporada De Joder Banks Não vai ter Somente o Eiffy Como vilão E o Ward Cameron Não Eu acredito que Vai ter outras coisas Em risco Dentro dessa história Na terceira temporada Acredito que também Não tenha só A Cruz de São Domingo O Anto de Salvador O Ouro né Eu acho que ainda tem Toda essa história Do Edir Martini Do Roya Mecham O Lia Mecham Eu não sei falar direito Isso Enfim Eu acho que tem Outros tesouros Escondidos em risco E que eles vão encontrar Também nessa terceira temporada E acredito que tem Pessoas que acabaram Descobrindo a existência Desses tesouros perdidos E estão indo atrás E vão fazer de tudo Pra conseguir Até porque Quando eu mostro o Big John Lá no final da segunda temporada A Carla Limbers Vai lá ver ele Ela começa a ver Vários mapas De tesouro assim Perdido Em ilhas e tal Ela começa a ver ali Ela percebe ali Que ele já tá caçando Outro tesouro Tem outro tesouro Na jogada Entendeu? Não tem só aqueles Que tão aí Com essa briga toda Com o Ward Cameron Com o Lacey E com os Pogues Enfim Tem outro tesouro aí Perdido também Que pode ser encontrado Na terceira temporada É uma teoria muito boa É uma teoria muito boa De eles explorarem isso Até porque o próprio Criador da série Já disse Que quer explorar Muito mais Esse negócio de tesouro Na série Então podemos esperar Ver muito mais disso daí Agora o último ator Que entrou para o elenco É o Andy McQueen Sim Sim Ele vai interpretar aí O Carlos O Carlos Ele é um personagem Que vai estar em busca De um tesouro Entendeu? E aí entra os vilões Da temporada também Que eu acredito Que sejam incluídos Não será só o Eiffel Ford Cameron Teremos também o Carlos E também o Rian O Rian parece que trabalha Com Carlos Porque eu percebi Que o nome do Carlos É Carlos Sang Então o Rian também Trabalha com ele Porque a gente viu Que ele é um oficial De segurança da Sang Ou seja Da empresa Provavelmente aí Eu chego a deduzir Que seja da empresa Do Carlos Sang Lógico O sobrenome dele é Sang Então faz sentido isso Agora a gente vai falar Um pouquinho sobre a Kiara Eu quase tenho 50% De certeza que sim De que talvez Eles possam Explorar aí Esse passado O ano cook da Kiara Quando ela era cook E antes dela virar Pogue Eu acredito que a gente Vai ter alguns flashbacks Também desse passado Do ano cook da Kiara E a gente pode até Descobrir algumas coisas Não sei E pode vir a tona Nessa terceira temporada Mas não sei né Eles falam tanto Desse ano cook da Kiara Que a gente precisa Tentar descobrir O que rolou Nesse ano cook dela Tem essa teoria louca De que ela teria namorado Com o Eiffel Teria tido um romance Com ele Depois terminou Não sei Tem todo esse negócio aí Enfim No teaser A gente consegue ver Que os poucos Estão sendo perseguidos Por alguns carros Barcos Motos Enfim E tá rolando aí Essa perseguição Não sei porquê Mas talvez seja Pra pegar o ouro Eu tenho uma teoria Muito boa aqui Que tem a ver Com as fotos Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Algumas provas Dessa teoria De que eu acho Que sim Eles conseguiram Pegar o ouro E tão indo Pra Outer Banks A cidade deles Enfim E rola essa perseguição Aí de moto De carro Barco Porque tem muitas Outras pessoas Também que tá de olho No ouro No tesouro Enfim E aí a gente vê Eles sendo perseguidos Os poucos Provavelmente O que tá acontecendo aqui É aquela Kombi Que o JJ Ou o John B Dirige A gente vê Que eles tão dirigindo Essa Kombi E a moto Tá seguindo eles Também Atrás Parece que Aquela moto Seja do Wave Porque o Wave Tem uma moto A gente sabe disso E tem um barco Também seguindo eles Que eu acredito Que quem tá no barco É o Ward Cameron Ou talvez O Carlos E o Rian Como eu disse pra vocês Os novos personagens Que estão de olho No tesouro também Então a gente já pode Ter essa teoria aí também Tem as cenas Dos Embastidores Que a gente vê Na terceira temporada As cenas das gravações Deles lá Com a cruz Dentro de um carro A gente vê também Uma foto do Ward Parece que ele tomou um tiro E o Wave Tá olhando ali Pra ele desesperado Não sabe o que fazer Enfim Uma loucura Que tá rolando ali A Kiara E a Sarah Também tá andando Por ali Gente Muito louco E a gente também Viu o John B Meio que sendo preso Parado pela polícia Alguma coisa assim Eu acho o seguinte Eles conseguiram Recuperar a cruz Né E talvez o ouro também Mas o que acontece É que Quando eles estavam Voltando pra cidade deles A polícia Amando do Ward Cameron Talvez Parou ele E fez aí Esse plano aí Parou ele Pra poder conseguir Pegar a cruz de volta Pra eles E prendeu assim O John B Só pro temporário Enfim Pra que o plano do Ward Não desse errado E aí a gente vê Essa perseguição rolando Talvez seja isso Não sei Agora eu vou falar um pouquinho Sobre uma cena exclusiva Que eu tenho uma teoria Do que pode estar acontecendo ali A gente consegue ver Os Pogues Andando em direção A um terreno abandonado E eu fiquei me perguntando Se tem mais tesouro Na jogada Porque talvez eles tenham Ido lá naquele terreno Abandonado Por conta de alguma pista De algum novo tesouro Perdido Sei lá Essa é a teoria Que eu tenho Sobre aquela cena Bom O criador da série O roteirista O Jonas E o Joshua Eles disseram o seguinte Sobre a terceira temporada De Hunter Banks Ter sido renovada Algumas perguntas Foram feitas pra ele Algumas perguntas Sobre tipo assim Ah por exemplo Quais são os planos De vocês pra terceira temporada De Hunter Banks Pra onde a história Vai caminhar Tal e tal Tipo isso E eles disseram Que tomaram uma decisão De uma grande reviravolta No ciclo da história De Hunter Banks Tudo muda Depois que eles revelaram Que o Big John está vivo Nós consideramos o elemento Da caça ao tesouro Uma parte importante E integral da série Ao trazer Big John de volta Nós percebemos Que talvez pudesse haver Uma forma de combinar Esses tesouros Diferentes E criar uma mitologia maior Nós ficamos animados Com as possíveis tramas Para o terceiro ciclo Retorno do Big John Eu não confio nesse velho Porque se ele estava vivo Esse tempo todo Por que ele não falou Para o John B? Eu pensei assim Talvez ele tenha perdido A memória Ou talvez ele não podia Falar com o John B Porque faz parte de um plano Ele não poderia revelar Para o filho dele Que estava vivo Não sei Mas cara O garoto arriscou a vida dele Ele quase morreu Os amigos dele quase morreram Eles ficaram em risco de vida E o pai dele Nada de falar Que estava vivo Para ajudar o John B Que é isso A gente sabe que tem Essa rivalidade do Ward Do pai da Sarah Com o pai do John B Sobre eles terem caçado Um tesouro juntos Só que os dois Eram muito ambiciosos E gananciosos Eles queriam uma parte Só para eles Eles não queriam dividir Falou toda aquela confusão E aí o Ward Cameron Matou o Big John No barco E depois se aproveitou Da morte dele Tem toda essa loucura aí E aí a gente tirou a conclusão Que o Big John tinha morrido Só que ele não morreu Tá vivíssimo No final da segunda parada A gente vê Carla Lindgren Lá falar com ele Né? Enfim E isso só confirma A nossa teoria De que esse cara Talvez seja do bem Talvez seja do mal Não sei Porque os próprios Criadoros da série disseram Nós sentimos que o retorno Do personagem Pode ser fundamental Para entrelaçar Essas narrativas Né? Que eles querem explorar Mais na temporada Bom Pelo que eles disseram Eles tem um plano aí Para trazer o Big John De volta Numa narrativa bem diferente Gente eu quero muito Ver o reencontro Do John B Com o pai dele Como que vai ser Essa loucura E eu vi como me perguntaram É... Será que a Sarah E o John B Vão terminar? Porque tipo assim Se o pai do John B Tá vivo Toda a história muda Todo lance da Sarah Com o John B Sempre foi A questão do pai dela Ter matado O Big John Né? O pai do John B E a gente já viu também A Sarah se questionar muito Sobre esse assunto Que o John B Sempre ter falado Que o pai dela Tinha matado o pai dele E tal e tal Aí a Sarah tinha essa imagem Dentro da cabeça dela Do que o pai dela Era o herói dela O rei dela E tal e tal Só que ela descobriu Toda a verdade Sobre o pai dela Que o pai dela É uma pessoa horrível Gente O Ward Cameron Ele é o O troço ruim pessoa Porque não é possível Esse cara também Não morre nunca Quando o John B Ele tentou matar ele Era pra ele ter morrido Tá, mas ok Então a gente tem Esse questionamento Sobre a Sarah Tudo vai vir à tona Quando a Sarah perceber assim Cara Você sempre acusou Meu pai de ter matado O seu pai de um dia Então como assim Ele tá vivo E você usando Meu pai de ter matado Seu pai Entendeu? Toda a história muda Ela vai se questionar Sobre isso Ele também Entendeu? Talvez eles terminam Talvez não Não sei Não quero arriscar A dizer nada Que comprometa Os personagens Porque eu amo Esse casal Enfim Mas não sei Eu sei que os casais Realmente vão ter momentos felizes Mas a gente sabe Que momentos felizes E a hora de ter durou um pouco Pro logo depois Vem a tragédia Vem o tombo Vem tudo que a gente imagina De ruim Mas eu espero que eles não terminem Por conta de relações familiares Com os pais deles Vamos falar um pouquinho agora Sobre o Pope e a Cleo Eu shippo muito Acredito que vai ter sim Algo a rolar aí Nesse casal Enfim Todos os casais já estão se arranjando Até porque no final da segunda temporada Todos eles se alojando Deu a entender ali naquela ilha Que eles iam Né Explorar aquilo ali E iam acabar ali Tendo relacionamentos Né Digamos assim Agora eu quero falar sobre a Chiara e o JJ Que tem imagens, fotos deles também Que saíram Que esse aí também É um possível relacionamento Que vai acontecer aí Na terceira temporada de Outer Banks Já é certeza Gente, eu shippo muito Eu shippo mesmo Sempre vou shippar Sempre shipparei E vou continuar shippando Espero que aconteça Porque a gente sabe ali Que todas as duas temporadas De Outer Banks Dá a entender que o JJ gosta assim Da Chiara Né E a Chiara tem um sentimento ali por ele Mas ela não sabe muito bem Expressar isso direito Mas isso aí vai ser explorado aí Na terceira temporada A gente vai ver esse casal acontecer Finalmente Até porque no teaser A gente tem Um abraço deles, né Acontecendo ele desesperado Abraçando ela Chorando ela também Isso é um momento muito intenso Acontecendo ali Mas eu tenho uma teoria Que eu não vou falar nesse vídeo Porque já tá muito grande Vou falar no próximo vídeo Sobre uma teoria Que eu tenho sobre a Chiara Sabemos que cada temporada De Outer Banks Foca em um personagem Então teremos um destaque também Na Chiara Nessa terceira temporada De Outer Banks Ai Chiara Uma personagem tão linda Tão maravilhosa Outer Banks estrela No dia 23 de fevereiro E olha esse post aqui Fotografia linda Tudo perfeito Tudo maravilhoso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui era um rolê Gente Com esse elenco Porque esse elenco É muito lindo Muito maravilhoso Eles tem essa vibe aí Jogada Largada Praia Gente é muito bom Muito bom Muito bom mesmo Uma foto do JJ colocando A bandeira Escrito por Guilândia Com a galinha Que ele disse De biquíni De chinelo Gente muito engraçado Jumbi Sara e Cleo A Cleo tá muito feliz Parece que tá vendo Alguma coisa que tá chegando A Sara já não tá tão feliz assim Que ela tá vendo ali Alguma coisa O Jumbi tá Mais ou menos felizinho Mas parece que tá chegando Algo ali Naquela ilha Pra resgatar eles Talvez Talvez seja O avião Que aparecer no trailer Esse avião indo Direção à ilha Talvez seja esse Que eles tão vendo O Pope e a Cleo Gente que imagem linda Ai Esse casal também é tipo Tá São lindos juntos O demônio Edward Cameron E o Ralph Conversando ali O JJ e a Kiara Gente Isso aqui Quando eu vi essa foto Eu dei um grito Eles tão ali de mãos dadas Gente E a gente tem uma imagem Do novo personagem O Carlos Que eu disse pra vocês Que ele tá atrás De um tesouro Então a gente vê Que o Carlos Tava conversando Com a Kiara Sentada ali No banquinho Enfim Depois a gente tem Uma foto do Jumbi Com a Sara Na ilha ainda Eles tão meio Assustados com algo Que eles tão vendo E a Sara Tá com uma faca na mão Se eu não me engano Gente esse objeto Parece ser muito parecido Que aquele cara Tava carregando na mão Na cena seguinte Que eu mostrei Da Kiara Sentada numa cadeira E ele conversando com ela Depois a gente tem Uma imagem da Kiara Com um vestido lindíssimo Descendo a escada Pleníssima Linda Maravilhosa Gente Muito linda Esse vestido vermelho O look dela Perfeito Maravilhoso Ela tá descendo ali As escadas E parece que Ela tá chegando Na casa desse cara Pra conversar com ele Alguma coisa assim Gente eu não sei O que tá rolando aqui não Não sei Depois a gente tem Os Pogues Menos a Kiara Que não estar ali Eles tão Vigiando alguma coisa Ou planejando algo Talvez seja sobre a cruz Que eles conseguiram resgatar E essa cena Parece que tá ligada Com o que tá acontecendo No teaser Que eles tão sendo Perseguidos Pelos com cachorro Eu quero muito Essa temporada Em breve eu vou gravar Um vídeo Sobre a teoria Que eu tenho Sobre a personagem da Kiara E do JJ E do Wave Envolvendo o Wave Em breve eu trago Esse vídeo Mas espero que vocês Gostem do vídeo Deixe seu like Que isso me ajuda Pra caramba Vocês sabem disso Compartilha o vídeo Com quem gosta Da série Outer Banks E também Inscreva-se no meu canal Ative o sininho de notificação Pra ficar por dentro Do que acontece Aqui no meu canal Não percam nada E eu tô muito ansioso Pra essa temporada Gente tá tudo muito lindo Tudo perfeito Um beijo Amo vocês Volto com novidades em breve Tchau Até o próximo vídeo Maradize Maradize Maradize